O Senhor anunciará a paz para o Seu povo O Senhor anunciará a paz para o Seu povo Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a paz que Ele vai anunciar Está perto a salvação dos que o temem E a glória habitará em nossa terra O Senhor anunciará a paz para o Seu povo O Senhor anunciará a paz para o Seu povo O Senhor anunciará a paz para o Seu povo